Fala galera Tricolor! Galera, começou a assistir o vídeo? Já deixa o joinha, deixa o gostei aí ó, dá like e comente, faça um pequeno comentário a respeito da situação atual do Fluminense na tabela do Brasileirão Se vocês acham que o Fluminense cai ou não, vai se salvar de qualquer maneira Só assim o Youtube recomenda meus vídeos galera, para novos outras pessoas Através de vocês, deixando o joinha aí, clicando no like ou fazendo um pequeno comentário Que o Youtube ele distribui, ele entende que vocês gostam do vídeo e distribui para novos outras pessoas Beleza? Fechou? Muito obrigado aí É galera, a situação do Fluminense na tabela de classificação não está muito legal né O Fluminense no momento é o 15º colocado aí com 37 contos O Atlético Paranense ultrapassou, o Fluminense agora após ganhar o jogo contra o Atlético Mineiro A briga para mim galera é o Fluminense contra o Atlético Paranense, contra o Criciúma, contra a Juventude E contra o Bragantino também, digamos assim Porque o Fluminense, desses times que estão aparecendo aí, o Fluminense vai jogar contra o Atlético Paranense Fora, e vai jogar contra o Criciúma e contra o Cuiabá no Maracanã Então, a chance do Fluminense é diante do Criciúma e também diante do Cuiabá Vai jogar com o Fortaleza, o próximo jogo dia 22 agora, Fortaleza e Fluminense no Maracanã Esses 5 jogos faltam o Fluminense Vou falar aqui, Fortaleza agora, o próximo jogo dia 22, Fluminense e Fortaleza no Maracanã Depois ele vai a Curitiba jogar contra o Atlético Paranense Que está acima dele aí, vocês vejam bem Vai jogar com o Criciúma, vai jogar com o Cuiabá em casa Depois vai jogar contra o Palmeiras Então, o jogo contra o Fortaleza é fundamental O Fluminense não pode perder esse jogo O Fluminense precisa da vitória diante do Fortaleza O Fortaleza está lá em cima, lutando quem sabe pelo título Lutando quem sabe pelo título Mas acredito que só se acontecer alguma coisa com o Palmeiras e o Botafogo Tudo é possível, obviamente Mas eles vão brigar até o final também Para ficar a melhor colocação Então, veja bem a situação do Fluminense O Fluminense não pode deixar escapar o ponto diante do Fortaleza E depois vai jogar contra o Atlético Paranense Que já está acima do Fluminense aí Depois ele vai querer resolver a situação diante do Criciúma e Cuiabá Enquanto o Palmeiras vai complicar um pouco Você veja bem, se o Fluminense perde para o Fortaleza E perde para o Atlético Paranense O Fluminense permanece com os menos 37 pontos O Atlético Paranense já desgarra Aí o Fluminense vai ter que obrigatoriamente ganhar Do Criciúma e do Cuiabá E quem sabe riscar um ponto com o Palmeiras Então, cinco finais para o Fluminense Mas as três dentro de casa É obrigação Tornou obrigação do Fluminense ganhar Tem que ganhar O jogo para ter um fôlego aí E torcer para tropeçar alguns times também embaixo Com a própria Juventude Com o próprio Bragantino Já que o Fluminense não vai ter confronto com eles mais Torcer para eles tropeçarem também aí Nos seus jogos, perder, perder Entendeu? Que é o Cuiabá e o Atlético Paranense Esses daí já se foram mesmo, né? Por exemplo, para essa Os dois jogos que o Fluminense perdeu Foi o Atlético Paranense Que está na lanterna, né? Perdeu no Maracanã e perdeu fora também E para o Vitória também Que está bem acima do Fluminense O Vitória estava aqui, ó Num bolo de todo mundo aqui Cai ou não cai, cai ou não cai O Vitória conseguiu uma arrancada aí Por exemplo, para essa Depois que ele ganhou o Fluminense Naquele jogo lá Naquele pênalti inexistente, né? Que todo mundo sabe que existiu Ele também deu outro gás também Que está para frente Reparem acima do Fluminense aí, ó 14º colocado Atlético Paranense com 37 15º Fluminense com 37 16º Criciúma com 37 17º Criventude com 37 18º Red Bull Brangantino com 36 19º Cuiabá 29º E 20º Lanterna aí é Atlético Inense, né? Não fazem nada Esse time não vai para lugar nenhum Mas eles prejudicam Os times grandes aí Quando jogam na casa deles ou fora Ele sempre tira ponto dos times grandes Então precisa abrir o olho Nesses times Teoricamente falando pequenos aí, né? Porque ele tem alguma história lá Mas É mais ou menos isso, galera Então O Fluminense Precisa sim Ganhar do Fortaleza E a briga do Fluminense É contra o Atlético Paranense Contra o Criciúma E contra o Cuiabá Diretamente falando Também por tabela O Fluminense Precisa torcer aí No Tropeço Juventude E o Bragantino aí também, galera Um abraço Fiquem todos com Deus Saudações tricolores Valeu, galera O Fluminense 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 Obrigado.